Beleza, pessoal, tô de volta, né? Mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. É isso aí, Marcelo Brigadeiro, Marcelo Brigadeiro tá começando a entender que o Bolsonaro da campanha, candidato e deputado, era um. Já o presidente Bolsonaro, o excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro, que se sentou na cadeira de chefe do executivo, é outro completamente diferente. E aí ele fez um vídeo, né? Eu tô reagindo a esse vídeo do Marcelo Brigadeiro, porque ele disse que alguma coisa estranha tá acontecendo em Brasília. Ô, Marcelo Brigadeiro, eu vou falar uma coisa pra você, viu, meu irmão? Talvez você não consiga entender uma situação que está, pra mim, bastante óbvia. E qual é a situação que está bastante óbvia? O presidente Bolsonaro, ele está comprometido com o sistema. Quando o pessoal do Perfex, né? Do Passapano, né? E pra falar em Passapano, até fazer um parêntese aqui. Eu vi aquela mulher do Te Atualizei, hein? Pelo amor de Deus, viu? É sem noção. É sem noção a forma como a mulher tenta explicar o inexplicável. Eu achei interessante que ela falou bem assim. Ah, eu não concordo com 90%, eu não concordo com 5% do que o presidente está fazendo. Mas pra os 95% eu tenho que bater palma. Cara, pelo amor de Deus, o presidente começou o governo tomando atitudes que se alguém me dissesse antes da campanha que ele faria isso, eu ia dizer que é loucura. Só pra citar um exemplo, ele colocou um petista no BNDES. Logo no começo. Agora, só pra você ter uma ideia, ele já está dizendo que não tem compromisso com combate à corrupção. Não tem compromisso com Sérgio Moro no STF. É outra pessoa, velho. Fecha parêntese. Deixa a mulherzinha lá do Te Atualizei. Ela está no mundo de Alice. Agora, voltando a falar do Brigadeiro e voltando ao raciocínio que eu estava. Quando o pessoal começou a ficar passando esse pano e tentando fazer as pessoas digerirem as mudanças e o comportamento do governo, eu comecei a entender. E aí, eu digo, Marcelo Brigadeiro, entenda. O sistema é que está predominando. Lembra quando o Bolsonaro falou bem assim? Quando o pessoal do Passapano começou a falar assim, Ah, é governança, é estratégia, porque é pra garantir a governabilidade. Que governabilidade, meu irmão? Ah, Alexandre, senta na cadeira. Senta na cadeira de presidente, que aí você vai ver. Olha, eu não quero ser presidente, não gostaria de estar no lugar do atual presidente, mas uma coisa é fato, eu votei nele. Ele está lá também, graças ao meu voto. Se é, se é, que eu posso dizer isso com 100% de confiança. Porque se é sistêmico, a gente precisa entender que algo sistêmico, mesmo quando há uma anomalia, anomalia, algo anômalo no sistema, o próprio sistema corrige ou aproveita aquela anomalia pra se corrigir. Então, se eu posso dizer que foi o meu voto que colocou o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, na cadeira de presidente, eu como cidadão, enquanto vigorar essa tal democracia, eu tenho todo o direito de cobrar. Aí o presidente, pra não, pra não, pra não destoar muito, concede um indulto natalino, né? pra policiais na situação de crime culposo. Inovação? Inovação. Achei interessante? Achei muito interessante. Mas do mesmo, na mesma toada, ele pega e proíbe ou sanciona, né, o abacaxi lá do Congresso, ele sanciona o abacaxi que proíbe produção de medidas cautelares aí dentro lá da questão da Lava Jato. E aí você fica se perguntando, poxa, será que foi bom, será que não foi? O Sérgio Moro falou, olha, é interessante, um juiz é... pra fazer o controle procedimental pré-processo e depois um juiz pós-processo. Mas ele tava, na verdade, querendo dizer isso de uma forma bonita pras pessoas entenderem que isso é uma grande... não é grande equívoco, isso é uma grande loucura jurídica que só o Brasil mesmo, só um país como o Brasil pra produzir uma excrescência dessa. Ele mesmo, Sérgio Moro, ou Marcelo Brigadeiro, e quem tá ouvindo, ele mesmo, Sérgio Moro, tinha expressamente manifestado para a presidência da República que seria muito, muito, muito melhor o veto. A Associação de Mais Estados do Brasil divulgou uma nota que se você ler a nota você fica escandalizado. Você fica assim, não, tem alguma coisa errada no poder legislativo. Aí, quando eu ouço aquela frase assim que diz, rapaz, só tem bandido no Congresso, só tem vagabundo no Congresso, quando eu ouço essa frase, porque eu não digo essa frase, mas quando eu ouço essa frase, aí eu começo a me perguntar, será que quem tá dizendo isso tem razão, ou eu é que tô ficando doido? Porque, pessoal, é ilógico, é irreal, é incompreensível, é um exercício mental, uma ginástica mental, muito, 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 muito grande. Pra mim, entender isso, só pra te dar um aperitivo, o crime de estelionato, o presidente teve a capacidade de sancionar, não vetou isso. O crime de estelionato, ele passa agora a ter o quê? A ser uma ação penal que depende de representação da vítima. Na prática, sabe o quê que... Sabe o quê? Qual é a mensagem que o Estado brasileiro tá passando para o estelionatário? Se você lesar o patrimônio de alguém e essa pessoa representar, vai acontecer alguma coisa. Mas se essa pessoa não representar, não vai acontecer nada. É isso que a mente criminosa vai ler. A mente criminosa ela vai entender, olha, a vítima, se ela não se manifestar, azar o dela. Gente, e a manifestação da vítima no crime de estelionato, ela passa por um processo doloroso de aceitação da própria burrice, da própria ingenuidade, da própria situação que levou a vítima a ser enganada. Porque qual o problema do crime de estelionato? O estelionatário ele não força você a entregar. É o pior dos crimes para mim. Claro, tirando o homicídio, o latrocínio, eu estou falando nesse tipo de crime, nesse tipo de crime. Por quê? Porque a vítima sofre psicologicamente horrores, cara. A vítima fica psicologicamente abalada. Quantos médicos, profissionais liberais, policiais, sabe? Pessoas de toda sorte, de todas as profissões dentro da sociedade dão entrevista com voz distorcida, sem mostrar o rosto, morrendo de vergonha. Por quê? Porque foi enganado por um estelionatário. Aí, o governo que disse que ia bater na corrupção, o governo que disse que ia fazer o que não está fazendo, vai lá e sanciona uma mudança legislativa que é uma vergonha nacional. O Estado brasileiro está dizendo para o estelionatário continue enganando porque se a vítima não representar não vai dar nada, não vai dar nada. É um crime que carece de representação agora. Ou seja, a ação penal pública ela independe de representação. Começa-se, é disparado com a notícia crime, é disparado um processo investigativo. Ah, Alexandre, mas é um processo investigativo que isso, que aquilo, não interessa se não há, é a estrutura necessária para a polícia trabalhar. Porque o Estado brasileiro, o Estado brasileiro tem legislado para o infrator da lei. O Estado brasileiro tem legislado para o infrator da lei. Em vez de contratarmos mais policiais, em vez de investirmos no aparato de segurança pública, o Estado brasileiro legisla praticamente dizendo ao infrator da lei continue a delinquir. Continue a ser um infrator da lei. E aí, querido, não tem nação que resiste a essa destruição de dentro para fora, porque isso para mim é destruir de dentro para fora. Cara, a vergonha, a humilhação, o vexame que a pessoa passa dentro de uma situação do crime de estelionato é algo assim chocante. É algo assim é algo assim irreal, surreal. Por quê? Porque é muito é muito chocante mesmo, é muito vergonhoso para a vítima ter que admitir que ela entregou, porque eu volto a repetir, no crime de estelionato a vítima entrega de livre e espontânea vontade, mas ela foi induzida a um erro, porque ela imaginava uma situação que não existia de fato. E esse é o grande problema no crime de estelionato. Mas enfim, então, Marcelo Brigadeiro e demais amigos, a grande verdade é o Bolsonaro candidato e deputado era um, o Bolsonaro presidente é outro, completamente diferente. Agora quer colocar, já está se cogitando aí colocar no STF um cara que escreveu um livro para o Dias Toffoli, o Dias Toffoli que se orgulha de ter retirado um processo de dentro de um fórum juntamente com outra pessoa e hoje o cara é presidente do órgão máximo da justiça. Então você quer o que, meu amigo? Mas enfim, é isso. Ô Marcelo Brigadeiro, você demorou a abrir o olho, meu filho. Viu? Você demorou a abrir o olho. Entendeu? Quando o presidente disse que a ONU não valia para nada e que sairia da ONU, eu falei, eita, esse camarada é macho. Foi doente discursar na ONU, viu, Marcelo Brigadeiro? Vou transferir a Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Só conversa fiada. Então, meu amigo, entre essas e outras, e outras, tá bom? E outras. Aí vem o juiz de garantias, né? que todo mundo sabe que é uma loucura. É retrabalho. O que é retrabalho? Retrabalho é quando alguém trabalha e outro vem e faz o trabalho dela novamente. Pra que uma coisa dessa? Não tem nem juiz suficiente no Brasil. Ah, não é porque o bacharel em direito é burro e não passa em concurso de juiz, não. Porque passar em concurso de juiz não é garantia, tá? Não é garantia de que você será ministro do STF. Haja vista que o atual presidente sequer foi juiz na vida. Passou pela questão lá relativa ao quinto constitucional. Ou seja, não é demérito não ter passado num concurso público. Só que o brasileiro médio, como diz o Alex caleidoscópico, o afegão médio, ele pensa assim, pra ser ministro do STF tem que ser o pica das galáxias do direito. Tem não, filho. É quem indica. Como tudo nesse país. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal. tchau, tchau. Tchau. Tchau.